Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área e bora falar um pouquinho sobre via varejo, que faz tempo que a gente não faz um vídeo sobre ela aqui no canal, tá bom? Então já deixa o seu like e já se inscreve no canal se você é novo, bem-vindo ao Amor ao Dinheiro. Claro, compartilha com todo mundo, links do que eu mostrar, Instagram, Amor ao Dinheiro Oficial, cursos, caixa postal e o Telegram gratuito aí na descrição. E a gente vai começar pelo passado, que é recente, dia 27 do 1 aqui, hoje é dia 30 do 1, então essa matéria é de 3 dias atrás, tá bom? Goldman Sachs leva o preço-alvo de via varejo para 14,30 com recomendação de venda. Já para lojas americanas, o banco elevou ali de 30 para 32, mas a gente não quer falar de lojas americanas, a gente quer falar de via varejo, tá bom? Então o Goldman Sachs elevou o preço-alvo das ações de 13,6 para 14,3, tá? Se o Goldman Sachs tivesse me contratado, ele saberia que o ponto era o 13,93, tá bom? A gente já vai ver isso no gráfico novamente. Mantendo a recomendação de venda dos ativos após atualizar o modelo para incorporar novas estimativas. Segundo o banco, as estimativas de receita líquida aumentaram em média 2,3% para 2021 e 2022, essencialmente impulsionadas por projeções mais altas de crescimento das vendas brutas, tá? As perspectivas de EBITDA aumentaram 38% no período, em grande parte explicado por uma redução dos custos gerais e administrativos, o que aumenta as margens EBITDA em até 2 pontos percentuais para 7,8%. Por fim, as alterações nas projeções de lucro líquido são essencialmente explicadas pelas alterações nas estimativas de EBITDA, ou seja, é uma análise deles mais fundamentalista e o preço-alvo deles é 14,30 de venda. Tá? Lembrando que a gente está aqui no dia 28, ainda não saíram os aluguéis do dia 29, com 935 milhões de volume e vem reduzindo, tá bom? Voltou a reduzir. Reduzindo muito? Não, mas voltou a reduzir, tá bom? Deixa eu ver se ele carrega aqui o gráfico, ó. Nós temos aqui aluguéis que voltaram a reduzir, mas vem de uma alta, tá bom? Porém, se você olhar para trás, a gente tem um aluguel caindo bem conservadamente, né? De um método conservador, durante os meses aqui, desde o ano passado, tá bom? E aí, olha lá, vi a vareja aqui no e-investidor, vou deixar o link aqui na descrição, tem certas matérias que eu gosto, tem certas matérias que eu acho horríveis, tá? Mas, prefiro julgar por matéria do que por jornal, tá? Igual, ideias e pessoas. É melhor você julgar ideias do que pessoas, faz mais sentido, né? Então, com variação positiva de 7,9%, no dia de hoje, as ações da empresa fecharam top 3 das maiores altas do pregão, cotadas a 15,29%, e o papel se valorizou, apesar do Bradesco BBI ter revisado a recomendação para o papel de auto-perform, tá? Pausa aí, e olha lá, via varejo lança plataforma de logística para sellers, a competição dos marketplaces, tá bom? Então, coloca aí na sua cabeça que a via varejo, matéria de ontem, tá? Está se renovando incrivelmente. Volta aqui, desempenho acima da média no mercado, ou seja, Bradesco BBI colocou o preço-alvo de R$17,00, antes era R$22,00, e uma potencial alta de 19,97%. Sobre o fechamento, tá? Desta quarta-feira e no mês as ações têm desvalorização de 5,38%, afinal, ela estava terminando aquela queda lá. Então, tá todo mundo começando a revisar aí os preços-alvos de via varejo, e bastante gente vai cair nessa pegadinha, hein? Porque tem preços-alvos lá em R$28,00, R$26,00, aqui o R$22,00 do Bradesco BBI, e aí eles colocam agora o preço-alvo de R$17,00, tá? E mudam para neutro, que é a recomendação, e muita gente acha que o papel vai despencar, e daqui a pouco é justamente o inverso, aí o papel começa a subir. Então, muito cuidado com essas recomendações das casas de análise, tá? Voltando aqui, afinal, via varejo lançou uma plataforma de logística para sellers. O que são os sellers? São os terceiros do Marketplace. Então, você tem o Marketplace e outras pessoas vendem por ele, que são os sellers, tá bom? Então, com uma malha logística de mais de 1 milhão de metros quadrados, distribuídos em 27 centros de distribuição, e o apoio de 1.069 lojas físicas, o grupo dono da Casas Bahia e do Ponto Frio, passa a oferecer essa estrutura aos sellers de seus marketplaces, acirrando a disputa com o Mercado Livre, Magazine Luiza e B2W, tá bom? Então, muito bem se renovando, tá? Todos os dias, eles contam a historinha aqui, etc. O que importa dessa matéria, galera, é que iniciou, tá bom? E que tá acirrando a competição dos marketplaces. Quem acompanha aqui os vídeos de via varejo do canal, sabe que é o próximo ponto da via varejo a sanar, né? Virar competitiva no seu marketplace e fazer um belo serviço. Isso pode levar nossas cotações queridas aqui a subirem, tá bom? Então, se liga aí, hein? E agora, via varejo aqui no diário, tá? Deixei o diário aberto. Tá ganha a batalha? Está ganha? Parou no 3,93 e acabou a queda e vai começar a subir, já era, lua, 10 conto, etc. Não, tá? A batalha não tá ganha ainda não. Olha no diário, a tendência ainda é de queda, apesar dessa barra elefante aqui bonitinha que ela fez, aqui no dia 28 do 1, na quinta-feira, com 1,13 bi de volume, tá? A batalha ainda não está ganha, principalmente no diário, tá? Nós temos uma pausa do ativo aqui no 3,93, que já era esperado, eu vim falando isso pra vocês, tá bom? E aí, uma forte reação compradora, que deve estar junto ali com algumas realizações de lucro, talvez, tá bom? E aí, ele bate lá no 14,71 e se mantém. Então, tá bonito, ele tá criando uma estrutura de alta, mas a batalha ainda não tá ganha, tem bastante pra provar. Ainda tem que romper essa LTB e começar a renovar topos aqui no diário para convencer, tá bom? No semanal, a perspectiva é bem parecida, tá bom? Parou ali no 3,93, como a gente já esperava. Ele pode, inclusive, fazer uma zona de acumulação por algumas semanas, igual fez aqui atrás, nessa mesma região. Então, fique ligado nisso, tá? Ele pode estar começando uma zoninha de acumulação. E essa zona de acumulação pode coincidir, principalmente no semanal, no rompimento dessa LTB aqui, tá? Então, pode ser, sim, o começo de uma inversão, mas a gente vai ter que esperar para descobrir, tá bom? Pode ver que a gente estava engolfando aqui a semana anterior e a gente perdeu um pouquinho de força compradora, tá bom? Não tem mais aquele engolfo que a barrinha vinha até aqui, tá bom? Sumiu, tá? A barrinha desse jeito aqui, ó, não tem mais. A gente perdeu um pouco de força, tá bom? No semanal. Então, tem bastante caminho para percorrer e aí vai de você acreditar ou não na empresa, tá bom? Aqui nos 15 minutos, a gente já vê uma reversão de tendência, afinal, quando você coloca um tempo gráfico maior, você tem mais detalhamento do que aconteceu e você consegue enxergar tendências começando um pouco antes, tá? Fundos e topos ascendentes. Mas, claro, sempre tente utilizar tempos gráficos maiores para você ter um pouco mais de confiança, mais de confirmação. 60 minutos, tá? No diário ele começa também a fazer um fundo ascendente aqui no candle seguinte. Então, sempre tente usar um tempo diário maior para você ter confirmação, tá? Então, o caminho é longo, tem bastante percentual para subir ainda esse ativo, tá bom? Quem comprou topo, senta e espera. Via Varejo promete ser a grande gigante aí do Brasil junto com o Magalu e basta eles fazerem a lição de casa. Já fizeram no segundo trimestre de 2020, tá? Com a renovação de e-commerce, aquela troca rápida na sistemática deles para se adequar à pandemia e agora é confiar que eles vão fazer novamente e daqui a pouco o ativo pode fazer outro spike de alta. Beleza? Ficou claro? Então, falamos de Via Varejo. Taca o dedo no like, se inscreve aí, compartilha com todo mundo. Telegram na descrição, tudo na descrição, é só você procurar. Tá bom? Amo vocês e até o próximo vídeo.